Os pais de alunos da rede estadual, da rede municipal, melhor dizendo, os pais dos alunos da rede municipal de ensino, poderão fazer um cadastro para receber kit de alimentação. Vocês sabem que desde o ano passado, a Secretaria de Educação tem distribuído kit de alimentação para esses alunos que estão em casa, porque muitos dependiam da alimentação nas escolas e por conta da não aula presencial, muitos alunos passaram a ficar em casa e aí a Prefeitura acabou distribuindo essa alimentação para essas crianças e vai continuar nesse ano também. Mas para isso é necessário que os pais façam o cadastro. A Kelly Martins tem mais informações para a gente sobre esse kit de alimentação. O estudante que deseja receber o kit de alimentação deve ficar atento. O cadastramento já iniciou e deve ser feito até o dia 10 de março na unidade em que esse estudante é matriculado. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto é a diretora pedagógica, a Monique Oliveira, que está aqui ao meu lado e vai explicar para nós quantos kits, Monique, estão previstos para este ano de 2021 e quem pode receber. No ano de 2020, nós atendemos aproximadamente 11.500 alunos. Então a nossa previsão para este ano de 2021 parte desse histórico que aconteceu em 2020. O que acontece? Mudou-se algumas coisas e é bom a gente pontuar para os pais que para este ano de 2021 aconteceu mudanças nesse cadastro. O pai em 2020, ele realizaria, se ele possuía três filhos matriculados na rede municipal de ensino, ele realizaria um cadastro para as três crianças, para os três estudantes. Agora houve essa mudança do que? O pai, ele precisa realizar o cadastro único de cada estudante. Se ele possui dois filhos numa escola e um filho em um CI, ele precisa ir até essa escola, realizar o cadastro de cada filho e ir até o CI e também fazer esse cadastro. Da mesma forma vai ser para a retirada dos kits. O pai poderia escolher no ano passado uma unidade e recolher os três kits alimentação escolar. Agora para 2021 não. Se ele tem três crianças, ele realiza três cadastros individuais e ele recolhe cada kit na unidade em que a criança está matriculada. E esse cadastro é só pessoalmente? É só pessoalmente. Então o pai é o responsável pela criança, ele deverá ir até a unidade escolar onde seu filho está matriculado, munido de documentos pessoais, RG e CPF. Se a criança participa de algum projeto social, ele também deverá levar o cartão do NIS e realizar o cadastro nessa unidade. O que precisa lembrar para este ano é essa diferença só de cadastro. Então o pai, até para facilitar o momento da entrega, então o pai vai e retira o kit alimentação escolar em cada unidade onde a criança está matriculada. E quem não pode receber e quem pode? O direito a receber o kit alimentação escolar é um direito previsto em lei. Então a Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ela cumpre o que prevê a Lei 13.977, que é uma lei do ano passado, que foi sancionada em abril, e ela prevê que todo estudante da rede pública, ele tem o direito à alimentação escolar, enquanto a gente estiver vivendo esse período de pandemia. Então, todo aluno matriculado na nossa rede municipal de ensino, e que o pai for até a unidade escolar e realizar esse cadastro, ele tem o direito de ter o kit alimentação pelo período em que ele estiver frequentando a aula. Qual é a data de retirada do kit alimentação? O período de cadastro, ele iniciou no dia 18 de fevereiro e ele vai até o dia 10 de março, então a gente está nesse período de cadastramento. Uma vez que finalizar, nós faremos uma lista geral e, posteriormente, estaremos passando o cronograma com a distribuição. A gente acredita que, até o final de março, os pais estarão recebendo o kit alimentação escolar já dos alunos. Monique, eu agradeço as informações e eu volto então com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.